Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender a fazer mais um chapéuzinho para as festas de São João? Vamos aos materiais. Então, você vai utilizar um chapéuzinho, pérolas, que eu vou usar na cor rosa. Vou usar esse retalho de EVA para fazer o acabamento embaixo do chapéu. Um bico de pato, tesoura, cola, as fitas de cetim, todas as fitas rosas. Escolhi já algumas e já cortei todas com 10 centímetros. Dois pedaços de cada tipo. Escolhi vários formatos diferentes, todas na cor rosa. Fiz esse lacinho aqui com um retalho de renda. Só dobrei e fiz com linha de costura. E esse aqui também é a mesma coisa. Aí, colei a pérola já ali para dar o acabamento. Então, vamos começar com a parte do EVA. Vamos deixar aquela riscada para cima. Ali, eu vou dar o acabamento na fita. Nos dois lados. Vou ir colocando e vou ir colando. Essa aqui também vai dar acabamento. Vou deixar bem centralizado ali no meio. Já vou passar a cola. Vou colar ele bem centralizado. E assim eu vou colando as outras. Uma ordem aleatória, mas vou colando as que são iguais juntas. Essa é uma fitinha branca com bolinhas rosas. E assim eu vou colocar o acabamento. E vou colando cada uma das peças. Se você quiser mais ideias de laços juninos, eu vou deixar aqui no card um que já tem aqui no canal. É só acessar lá para ver. Também temos uma playlist só com ideias juninas. Também vou deixar aqui no card. E aqui você vai colando. Essa é uma ideia legal para fazer com seus retalhinhos de fita. Aí nada é colocado fora. Tudo é reaproveitado. Olha como fica. Você tira o excesso de cola. E em cima você coloca o chapéuzinho. Você cola conforme a parte do EVA alinha, para ele dar um acabamento. Cuidado com o excesso de cola. Agora vamos colar o bico de pato ali, né? Você pode colar com cola quente, no EVA. Cuidado também com o excesso de cola, para não aparecer. Agora vamos colar o laço. Primeiro eu colei o laço de renda, né? E em cima eu vou colar esse outro que eu fiz, com a fita de cetim. E fica assim. Um lacinho super simples, super fácil de fazer. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder as novidades. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho